Tá na hora! Vamos lá! Bom, eram dois meninos, Sandro e Pedro. Sandro era o rapaz que tinha... os dois, cada um só eram filhos únicos, os dois. Um morava de frente pro outro. Eles sempre vinham brigando, se bicando, se bicando, um não gostava do outro, eram aquelas coisas de criança. Esses dois meninos cresceram. O Pedro e o Sandro. O Sandro sempre tinha uma dúvida na cabeça dele. Meu Deus, pra que eu tô aqui? Qual que é a minha finalidade? Então ele tinha um vazio dentro dele que não se explicava, né? E ele não achava a resposta praquilo, ele não achava a resposta praquilo, ele cresceu desse jeito. E ele ficava vendo o outro... o Pedro do outro lado. E o Pedro de boa, levava uma vida de boa. Ele falava, mas será que ele não tem dúvida? Mas ele não gostava dele. Aí os vizinhos começaram a meter o pau no Pedro. Não, porque o Pedro é isso, o Pedro é aquilo. O Pedro não presta, que o Pedro não sei o quê, porque o Pedro é mal. Todo mundo que pede ajuda, ele não ajuda. E vá, 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 vá. Se criou essa estigma em cima do Pedro. Ok, o tempo passa. Ele tem 23 anos, mais ou menos a idade também do Pedro. Sandro e Pedro. O Sandro tinha a mãezinha dele, a mãezinha dele já não tava bem, tava meio complicadinha na vida, na saúde. Aí ele pegou. Mas mesmo assim, isso não impediu ele de um dia tomar uma decisão. Aí ele chegou na hora e falou assim, mãe, eu quero descobrir pra que que eu tô aqui, quem sou eu. Quero descobrir quem é Deus. E eu tenho a intenção de sair pelo mundo. Vou pegar uma mochila e vou sair pelo mundo pra tentar descobrir isso. Aí a mãezinha dele olhou pra ele e falou assim, não filho. Eu já pus você no mundo, eu criei você até agora. Agora você não tem que caminhar, o que você tiver que fazer, você tem que ir. Não precisa ficar presa, a mãe. Você vai ficar bem? Vou, mamãe vai ficar bem, pode ir. Aí ele pegou a mochila, pôs outras coisas dele e saiu caminhando. Foi embora, gente. Quando ele passou na porta da casa do Pedro, ele olhou pra casa e falou assim, nossa, esse cara aí, não sei não, viu, não é ninguém. Foi embora. Foi embora, foi embora, andou, andou, andou. Aí entrou em igrejas católicas, igreja evangélica, falou com o guru, falou com o pastor, padre. Ele, como que chama, guru, padre. Bom, em todas as religiões ele entrou, até pai de santo ele entrou, mas não achava a resposta, o coração dele continuava com aquele buraco. Aquele, eu não sei pra que eu tô aqui, quem sou eu. Isso foram 12 anos pela vida, mas ele ainda não tinha contato com a mãe dele, porque como ele via de carona e andando de cidade em cidade, não tinha contato com a mãe. Bora. Aí um dia ele falou, sabe de uma coisa, eu tô cansado de procurar, eu não vou achar essa resposta. Vou voltar pra casa. Flotou. Tá vindo na rua da casa dele, andando, aí ele viu o vizinho no jardim. Aí o vizinho catava flores, pegava flores e fazia um ramo. Juntava as flores assim, né? Aí ele olhou assim e falou assim, nossa, que engraçado, esse homem é tão mau e tá pegando flor, fazendo um buquê de flor, que estranho, né? Eu nunca nem tinha visto esse jardim, ele pensando na cabeça dele. Aí ele chegou na casa dele, isso era de frente, né? Então o Pedro era o que morava do outro lado e ele morava do lado de cá. Aí ele chegou na casa dele, bateu, bateu, chamou, mamãe, 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 nada de mamãe. Aí ele foi na vizinha do lado. Aí ele chegou lá, chamou ela, aí ela veio lá e perguntou, ele perguntou, né? Aí eu já voltei, aí, nossa, você tá tão diferente. Ele falou assim, né? Minha barba cresceu, o cabelo cresceu. Aí ela pegou, com medo de falar pra ele, mas ela tinha que falar. Aí ela pegou, ele perguntou, aí é mamãe. Aí ele falou assim, a mulher falou pra ele, ah, sua mamãe morreu. Aí ele falou, o quê? Aí ele falou, é, sua mamãe morreu. A gente tentou entrar em contrato com você, mas a gente não tinha nenhuma notícia, não sabia onde você tava. Aí ele sentou, chorou, 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 chorou e exclamou a Deus. Falou, Deus, como você é? Eu saí pra procurar você, eu saí pra achar a sua sabedoria. Quem é você, o que eu tenho, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Você me faz isso, tira a minha mamãe. A minha mamãe, que era a única pessoa que eu sei que sempre me amou, me amava de qualquer forma. Cuidou de mim a vida inteira. Como que você me tira a pessoa mais importante da minha vida, Deus? Aí ele calmou, né, ele falou, agora eu tenho que ir lá no hospital, né, e perguntou pra mulher que é o hospital que ele tinha estado. A mulher falou, ele foi, foi lá no hospital. Aí chegou lá no hospital, foi procurar o pessoal que tinha atendido a mãe dele, aí ele foi saber, né, quanto que ele precisava pagar lá. Aí ele chegou e perguntou pra pessoa lá, é, e quanto que eu tenho que pagar, que minha mãe teve aqui em tal época, lá, lá, lá. Aí ela pegou, a mulher falou assim, não, você não tem que pagar nada. Aí ele falou assim, como eu não tenho que pagar? Eu sei que ela teve internado aqui, eu sei que esse hospital é particular. Aí ela pegou assim, não, até a gente achou, tinha um rapaz com ela, até a gente achou que era filho dela também, você que é o filho dela, ela falou que só tinha um filho. Aí ele pegou e falou assim, sou, sou o filho dela. Aí ele falou assim, nossa, aí a gente tinha um rapaz, estava sempre aqui com ela, ficava aqui, conversava, foi ele que trouxe ela, ele pagou a conta. Aí ele ficou assim, né, ele falou assim, aliás, a mulher falou pra ele, né, aliás, ela deixou uma carta, mas a gente não sabia, ela deixou no seu nome, mas a gente ficou em dúvida, porque na verdade nós achávamos que ele era o filho dela, e ela deixou uma carta que era pra entregar pra, você é o fulano, né, você é o Sandro, tal, 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 sou, sou o Sandro. Então essa carta é pra você. Aí ela pegou, a mulher pegou, entregou a carta pra ele, falou, então tá, obrigada, não tem que pagar nada mesmo. Não, não, tá tudo certo por aqui. Aí ele foi pra casa, na casa dele, ele já estava com a chave, a mulher tinha dado, já entrou, sentou no sofá e foi ler a carta. Aí na carta estava escrito o seguinte, Oi meu filho, eu sei que você deve estar muito triste nesse momento, mas não se preocupe, mamãe tá bem. Mamãe tá bem, mamãe ficou bem, você fez a sua parte, não se sinta culpada por nada que eu tenha passado, porque eu entendi o que você foi fazer, eu espero que você tenha achado o que você foi fazer. E não se esqueça, mamãe tá bem, mamãe tá bem, mamãe sabe que tá partindo, e eu amo muito você, só sinto muito por não ter te dado um beijo, um abraço na hora da minha partida. É o único sentimento que eu tenho, mas tá bom também, porque onde você estiver, estarei com você. E eu preciso que você vá lá no Pedro e agradeça ele por mim, porque eu já agradeci, mas eu preciso que você também agradeça ele. Porque ele correu comigo, ele fez tudo por mim, a gente conversou muito, e eu preciso que você vá lá e agradeça ele. Aí o Sandro olhou e falou, como assim? É aquele Sandro ali da frente? Aí ela pegou coisa assim ainda. Sim filho, é o Sandro que a mãe dele é cadeirante, você lembra? Ele falou, nossa eu nunca nem soube que a mãe dele era cadeirante. Aí nunca se importou, né gente? Ele nunca procurou saber, ele não tinha raiva do cara, todo mundo falava mal pra pessoa, e ele falou, foi no embalo, é isso mesmo e acabou. Aí ele ficou num dilema, ele falou, nossa eu tenho que ir lá pedir, agradecer aquele cara. Aí ele falou, vou lá, né? Aí o Sandro saiu, atravessou a rua, foi lá, bateu na porta, aí o Pedro veio. Aí o Pedro falou, pois não. Aí ele falou assim, ele ainda não tinha entendido a moral da história, o que que ele fez? Ele olhou pro Pedro, com aquela cara mais brava do mundo, falou assim, quanto que eu te devo? Aí o Pedro olhou e falou, quanto você me deve? Você não me deve nada. Aí ele falou assim, lógico que eu devo, a minha mãe que, você cuidou da minha mãe, você pagou o médico da minha mãe, ele falou assim, não, eu não devo nada. Você não me deve nada, Sandro. Eu fiz por amor, só. Ah, você ama minha mãe? Ele falou, não, eu só amo porque ela é um ser humano, só isso, não é por você, não é por ninguém. Só a amo porque ela é só um ser humano, como eu, como você, como a minha mãe. Aí ele ficou olhando pro Sandro, pro Pedro assim, estranho, né? Isso foi dando um sentimento dentro dele. Aí veio uma senhorinha lá do fundo, na cadeira de roda, tinha uma fralda em cima, na perna assim. Aí o Pedro olhou pra ele e falou assim, é, você dá licença que eu preciso trocar minha mãe? Mas peraí, eu tenho que te perguntar uma coisa primeiro. A sua mãe falou que você foi procurar alguma coisa e você encontrou. Aí o Sandro falou assim, não, não encontrei. Ah, tá, tá bom, só pra saber, cuidado, tá? Aí entrou. Aí ele, assim, não, peraí, peraí, Sandro. Peraí, peraí, Pedro. É, me responde uma coisa? Aí ele falou assim, respondo. É, quanto tempo que a sua mãe é cadeirante? Desde os meus nove anos, ela sofreu um acidente, ela ficou cadeirante. Você cuida da sua mãe desde os nove anos? Cuido. Tá bom. O Sandro saiu com aquele negócio no peito, assim, aquela dor, aquele sentimento. Aí ele sentou lá na casa dele. Chorou, 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 chorou. Aí, de repente, vem uma calma, assim, no coração dele. Uma calma, um sentimento de liberdade, de plenitude. Aí ele, por do acento, meu Deus, eu saí ao mundo. Eu andei doze anos procurando por você e você estava aqui do meu lado. Ou melhor, você estava aqui dentro de mim. Porque esse sentimento que eu sinto agora é de amor e agradecimento. Pelo que o Pedro fez pela minha mãe. Porque eu não estava aqui, mas ele estava. E ele ajudou minha mãe e não pediu nada em troca. Ele cuida da mãe dele. Então, ele tem muito amor dentro dele. Me faltou isso. E eu procurei tanto isso. E esse é o tal do amor universal que eu tanto procurei. Hoje eu sinto ele dentro de mim. Essa paz, esse sentimento de estar preenchido. Então, gente, a história é a seguinte. A mãe dele tinha amor universal por ele. Porque ela era mãe. E o Pedro sentia esse amor também. Porque ele não olhou para ver se era aquela senhora que também ajudava a meter o pau nele. Se o rapaz era um cara que ele brigava desde quando era novinho. Se os vizinhos falavam, mas não se importou. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer e está tudo certo. Ninguém precisa pagar nada. Porque ele fez a parte dele de ser humano, de gente. Então, o que eu acho? O que eu acho? Não sei se importa muito o que eu acho. Mas eu considero que a única pessoa que conhece o amor universal é mãe. Por que mãe? Porque mãe, não importa se o filho erra, se o filho acerta, se o filho vai sair pelo mundo. O que o filho vai fazer? Ela não olha isso. Ela só olha o bem do filho. A que preço ela vai pagar, não importa. Não faz diferença. Então, na verdade, a mãe já nasce e cresce para gerar e conhecer o amor universal. Só assim você reconhece quando aquele amor é universal. Por quê? É um amor tão intenso que não tem explicação. Então, muitas vezes a gente, nós seres humanos em geral, julgamos, condenamos. Achamos que somos donos da verdade. Nascemos com o martelo na mão e condenamos. Batendo e falamos, é culpado, é, está errado. Gente, se cada vez que a gente fosse fazer isso, a gente olhasse dentro da gente e buscasse um amor intenso e universal que cobre tudo, esse sentimento não existiria de julgamento. Porque o amor universal é o único amor que Deus deu para a gente e que está aqui dentro. É só uma questão de cultivá-lo, de praticar, de sentir ele. Porque ele cabe em qualquer lugar. Então, amor e ódio não se medem. Não tem uma régua para medir, não tem uma balança para medir. É muito legal você falar, aquela pessoa não sofre. Por quê? Como que você sabe? Não dá para pesar 100 gramas, 1 quilo. Você não sabe quanto pesa o ódio ou a raiva ou o sentimento de dor daquela pessoa. E o amor também não. Ah, aquela pessoa me ama. Será que ama? Ah, aquela pessoa não me ama. Será que não te ama? Por quê? Porque quando se trata de amor e dor, ninguém mede, gente. Não tem régua, não tem, sei lá, 100 milímetros de amor ou um metro de amor. Não existe. Ou de dor. Não existe isso. Então, a gente tem o dom do julgamento. Não é dom. Ou errado, né? Que a gente julga muito. É isso que eu queria falar, gente. Ele julgou. O Sandro julgou tanto aquela pessoa que foi a pessoa que estendeu a mão para ele. Que cuidou da mãe dele e não cobrou nada dele. Então, e a mãe dele abriu mão dele e falou, não, meu filho, vai. Então, a maioria das mães faz isso. A grande maioria. Eu acho que é um sentimento universal mesmo. Então, na minha opinião, o único amor universal, intenso, porque é universal por quê? Porque ele é tão grande, tão grande que não tem explicação. É o de mãe. De mãe para filho. Não é igual o de filho para mãe, tá? É de mãe para filho. Tá? Então, gente, é isso que eu queria dizer. É a história de dois rapazes. Mas o que eu queria ficar bem forte é que é o papel das mães, né? E da troca. É isso. Fiquem com Deus, gente. Saudações a todos. Que meu Deus interior salde o Deus interior de todos vocês. Feliz dia das mães. Que Deus abençoe em todos os amores universais do mundo. Porque são mães e são só elas, sabe? O tanto que é amor. E que não há defeito, não há nada. É seu filho e acabou. Que Deus abençoe em todos os amores. Obrigado.